...por... Olha a minha filha. Como é que eu faço isto então? Diz-me lá. É assim? Ui, já está? Jornos de atos, está em tirado! É assim? . . . . . . . . Defend the objective. We're rooting for you. Where do we stand? Our forces are struggling to control objective sir. a a a a a a a a a E aí E aí E aí E aí E aí Que que ele me deu Eu acho que ele me deu Não tem nada, não me matou Eu não vou me matar 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Troops are engaged in charlie 1! I see their tanks. Two hundred degrees. 70 minutes from my position. O que é isso? Ei! A sério! Nas costas! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Nossed-o forças a Charlie 1! Nossed-o forças! Marking supplies! Got one! Reloading! Redenal! Não, não! Stoppa, não! Estar para todos os solares! São procurando! Estão procurando! Estão procurando! Estão procurando! Estão procurando! A CIDADE NO BRASIL 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 Abre ae! Abre ae! Take it, Dr. Charlie! Take it, Charlie-1! Abre ae! Abre ae! Abre ae! Abre ae! Still holding out, but half strength! Allies initiating attack at Charlie-1! I can get that airport off the fort! Abre ae! 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 Negr Dylan Ae! 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 Take a bite! Attack that objective! We'll monitor you from here. Allies are securing an objective Charlie-1. Enemy neutralized! Got another one! We've got Charlie-2! Enemy neutral! Friendly! Hold it there! Hold it there! Got another one! We've lost an objective! They've occupied Sector Charlie. Spending serious resources to stay in this. If we don't stop them, they'll take every sector. But? You can't do this. You can't do it! Okay, Sam! You can do it! You can do it! You can love it! You can do it! You can do it! I'm sure. Fogo! 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 O an Tutu! Sim, sim. Você pode capturar o Jector Alpha. Olha, ajuda ai meu! Olha, ajuda ai meu! E ai, a sério? E ai, a sério? E ai, a sério? A sério! A sério! A sério! A WARDERCギたい! M Hulk mówi! Que pa E ai, a sério... E ai, a sério? E ai, a sério? Control. No pack! Returns to the bike! Foda-te! Valtzot, in the area! Alan, engaging in Charlie White. got another one and I'm dead we now hold checker alpha sério secure now under our control down a half straight Se engana! Meu Deus! Se engana! Pelan! Pelan! Pega os inimigos! Estou com isso! Mente! Mente! Eles se enganam! Deixem-se! Se engana! . . . . . . Constantly is hurt! The objective is no longer secure. Troop and material are almost gone. We need you. Hold on. Take control of that objective. Careful out there. They control sector Charlie. We have a soldier down. Enfim o charlinho 1. Target down! Reloading! Friendly, he's heard! I'll get you up! Get back! Got another one! Ah, and he got me! Sixteen and six. Very good. Help me! Estupido! Estupido! Get down! I'm out of fire here! Got him! Help! I'm out of fire! 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 Já deu